Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Milady Mail, posta foto com micro biquíni, manda em direto e mostra o que safadão perdeu. Ex-esposa de Unsley Safadão postou foto de fio dental e mostrou formosura e ainda mandou em direta. A ex-esposa de Unsley Safadão, Milady Miaile tem ficado no foco da notícia, nas últimas semanas, justamente por conta do ex. A questão desta vez, foi a pensão do filho dos dois, Yudi, de 7 anos. Segundo a mulher, Safadão teria entrado na justiça para reduzir o valor pago ao filho. Ela chegou a dizer que o ex pagava menos de 10 salários mínimos e ainda assim gostaria de reduzir o valor pago. Ou melhor, ele queria inserir no valor mensal, a mensalidade da escola de Yudi, que custava a gatela de 2,6 mil reais. O assunto acabou vindo à tona. Os principais programas de fofoca trataram do assunto e, via de regra, a atitude do cantor foi detonada. Tudo porque Safadão tem um dos maiores cachês do Brasil e não ganha menos que um milhão de reais por mês. Assim, 2,6 mil reais não faria diferença no orçamento mensal do mesmo. Segundo o cantor, via sua assessoria, ele negou estar reduzindo a pensão, mas confirmou que quer pagar tudo de forma oficial. Ou seja, que todo o valor pago seja estabelecido no acordo e não quer pagar mais nada por fora. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.